Música Vamos embora Peço pra frente Todos vocês aqui, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso Pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura gostosa Aquele dia que aquele sol das 9 da manhã começa a bater na janela E esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano E a temperatura começa a subir a partir de agora 22, 23, 25, 27 graus agora 28, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca Começa a se abanar, só isso que te alivia É um calor insuportável Ai, que calor Começa a se abanar Ai, 35 graus agora 36, 37 É o dia mais quente do ano hoje E a temperatura vai subindo cada vez mais descontroladamente Porque hoje é o dia mais quente do ano Só se abanando que alivia Vai, se abana, se abana Isso, só se abanando que alivia Isso, 45 graus agora Ai, calor atrai mosca Aquele monte de mosca começa a chegar na sua frente Espanta as moscas, espanta Espanta, abana o coleguinha do lado para ajudar Abana, isso, só isso Ajuda o coleguinha E aí, claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E a temperatura a partir de agora Começa a cair 30, 20 19 graus agora O dia mais frio do ano chegou 18, 17 16 Começa a tremer de frio É um frio insuportável 16, 15, 14 10 graus agora 10 Começa a tremer de frio Aquele frio que vem de dentro do osso É um frio insuportável Começa a tremer Ai, que frio Muito frio Como se as suas mãos estivessem congeladas Seus pés estivessem congelando Isso Menos 2 graus agora Ai, que frio Só o amiguinho do lado que te esquenta Abraça o coleguinha do lado para esquentar Isso Menos 8 graus agora Ai, que frio insuportável 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E você se sente muito bem